E as mãos agradecem ao Pai, agradecem pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele vai fazer. Vamos encher de gratidão esse lugar. Obrigado Pai por esses dias de acampamento. Obrigado pela Sua mão, como o que vou ler, mostrando forma, trabalhando em nós. Obrigado Pai por coisas sendo restauradas. Obrigado por cada culto Pai. São nove cultos, estamos no oitavo e as águas estão subindo. Obrigado que não seremos mais os mesmos. Obrigado Pai porque ficará mais fácil nos movermos contigo em Ti. Nos movermos, nos movermos juntos. Os céus e a terra unidos. Oh, os céus abertos onde chegarmos. Obrigado, obrigado. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Declara isso sobre a sua vida. Declara isso para o teu irmão aí ao teu lado. Este é o mover. Este é o mover. Este é o mover. Mais uma vez. Este é o mover. A correnteza te levando. Este é o mover. Este é o mover. O vento do Espírito te conduzindo. Este é o mover. A mão de Deus sobre você. A glória de Deus em nossas vidas. Este é o mover. Aleluia. Aleluia. Este é o mover. Obrigado, Pai. Te damos graças. Olha para alguém perto de você e diga assim. Não vai parar. Diga, vai aumentar. Vai crescer. Você pode sentar e dar uma glória a Deus. Não deixa ninguém cochilando aí do seu lado. Amém? Se cochilar, dá um cutucão nele. Graças a Deus. Obrigado ao pessoal. Está lindo hoje o louvor. Não está, Marcos? Eu conheci Camila. Ela cantando a primeira vez. Eu digo, eu vou casar com ela. Não ia suportar alguém desafinado do meu lado. Graças a Deus. Bom dia para todos. Amém? Quantos estão celebrando essa temporada aqui? Meu Deus do céu. É um tempo de exposição onde coisas vão sendo moldadas. Eu lembro os dias da minha infância, meu pai, ele ajudava a sua mãe quando era criança. Ele perdeu o pai muito novo. E ele fazia soldadinho de chumbo e vendia na feira. E até hoje eu ainda tenho essa forma na casa da minha mãe. E eu lembro que ele colocava chumbo, fazia às vezes um fogareiro de lenha ou até mesmo no fogão de gás. E tinha que esperar um tempo para derreter o chumbo. Sabe que às vezes coisas não acontecem com o fogo brando, mas Deus está trazendo um fogo que está nos derretendo. E quando ficava bem derretido, ele colocava aquele chumbo ali naquela forma. E aí fazia não sei o quanto soldadinhos. Eu ia brincar de soldadinho de chumbo. Sabe Deus está colocando cada um de nós numa forma nova. Para nós marcharmos como um poderoso exército. Eu não quero continuar o mesmo. A Bíblia diz que somos transformados como pelo Espírito do Senhor de glória em glória. Eu não quero estar amanhã como eu estou hoje. Eu não quero estar no próximo ano como eu fui no ano passado. Eu declaro mudanças. Eu declaro uma atmosfera mesmo nos conduzindo para o que é perfeito. Deus nos pegou numa condição de imperfeição e está trabalhando na nossa vida. Está moldando nossa vida. Está polindo nossa vida de maneira que o ouro se manifeste. Eu também tenho nas minhas memórias o dia que a minha mãe fazia a faxina da casa. E num dia dessas faxinas também fazia a faxina da prataria. E tinha um produto lá que chamava braço. Tem outros nomes também. Ia dar o polimento. Olha para alguém perto de você e diga assim. Deus está te dando um polimento. O lixo velho está indo embora. A poeira está indo embora. Eu declaro que você vai refletir a glória de Deus. Eu declaro uma ligeireza nova nos seus pés. Eu declaro uma sensibilidade. Tiago falava aqui. Eu declaro uma sensibilidade. Você vai perceber onde o vento está fluindo. Ah, mas eu nunca vivi isso. Chegou o tempo de inauguração. Chegou o tempo de tanta teoria, tanta verdade, tanto princípio dentro. E colocar esse barco nas águas e o vento soprar. E você hastear a vela e só brincar com o Senhor. Obrigado, pai. Cada dia vai ser um dia de aventura com Deus. E Tiago falando aqui. Onde nós vamos afiar isso? Vida devocional. Vida particular. Não é só na vida pública da igreja, da reunião com os irmãos. Tudo começa numa vida devocional. Em tempos com Deus. Oração e línguas na vida particular. Olhe para alguém perto de você e diga assim. Nós somos faladores mesmo de outras línguas. Diga. Não se iniba com isso. Vamos trazer isso como uma marca sobre as nossas vidas. E como ouvimos Tiago, o irmão Reagan falava, porta para o sobrenatural. Uma profundidade nos leva a outra profundidade. Um abismo leva a outro abismo. Às vezes a gente usa só isso para o pecado. Mas quando eu olho para a vida de Filipe, ele se inclinou para o Espírito, Atos 6. Depois ele pregava as multidões em Samaria, uma outra profundidade. Depois ele ouviu. Vai no deserto. E ele foi para outra profundidade. Eu declaro que estão chegando os arrebatamentos do Espírito. Meu Deus, porque eu estou aqui. E você só vai ouvir os céus dizendo, aguarde. E de repente algo vai acontecer. Quem disse que você tem que saber tudo? Mova-se. Olhe para alguém perto de você e diga para ela, do profundo do teu coração, diga, mova-se. Oh, aleluia. Graças a Deus. Você é a porta dos céus. Quantos estão felizes por essa ceia nessa manhã? Amém. Eu estou muito feliz também. E se fôssemos aquilo que Deus colocou no meu coração, o que você vai falar nessa manhã? Vamos misturar algumas coisas. Vamos misturar algumas coisas. O nosso acampamento. Vamos dentro da ceia falar sobre o sangue. E vamos também falar sobre a unção. Diga comigo. O sangue. E a unção. Mais uma vez. E a unção. A mesa do Senhor. Também chamada de mesa da adoração. Mesa da gratidão. Eucaristia. Eucaristia. No grego. Jesus deu graças. Eucaristia. Gratidão. Pelo que ele fez lá na cruz. O que está fazendo. E como somos da fé, damos também graças pelas coisas que vão acontecer. Amém? Mesa de entrega. Mesa de amor. De adoração. Como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Às vezes a gente acha a adoração dos outros tão exagerada. Eu declaro um exagero mesmo. Deus merece nosso exagero, gente. Deus merece nossa intensidade. Davi pulou, dançou. A esposa dele desprezou. Ele disse, pois eu vou me entregar mais a Deus ainda. Sua opinião não tem valor nenhum para mim. Eu adoro a Deus. Então não deixa nada roubar o adorador de dentro de você. Uma mesa de paz. Uma mesa de descanso. Uma mesa de cura. Poderíamos traçar tantos adjetivos. Mas nessa manhã, eu declaro uma mesa de unção fresca. Amém? Olhe para alguém perto e você diga assim. Neste acampamento. Está vindo uma unção fresca. Diga, não vamos ser os mesmos. E eu declaro isso, irmão, na tua vida individual, familiar, mas também de igreja. Eu declaro que os nossos departamentos não vão ser os mesmos. Eu declaro que os nossos diáconos não vão ser mais os mesmos. Eu declaro que os nossos jovens, as nossas crianças, tudo o que fizermos na obra do Senhor não vai mais ser da mesma forma. Agora vamos pensar um pouco quando pensamos na mesa do Senhor e nesse princípio que Jesus estabeleceu do pão do cálice. O pão me conecta com a consciência da encarnação. O verbo se fez carne. E o sangue, a expiação. Não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, que coisa memorial. Ele se fez carne, ele morreu por mim. Um memorial. Uma consciência. E debaixo dessa consciência, porque ele ordenou, podemos ter comunhão com o Senhor. Na nossa vida contínua, diária, em todo lugar, não depende mais de lugar. Mas, quando montamos uma mesa que ele ordenou, existe um princípio, um poder, uma legalidade dele vir com o peso dessa comunhão tão intensa sobre nós. Porque estamos buscando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar desde todo o vosso coração. Nós estamos dizendo nessa manhã, eu quero comunhão contigo. A Bíblia diz que Caim foi fugitivo. Mas, quando estamos montando uma mesa, relembrando o altar, o sacrifício, nós estamos dizendo, eu quero comunhão contigo, eu quero te ouvir. Eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença. Eu quero me aquietar para ouvir as tuas palavras. Então, diga comigo, mesa de comunhão. Quando Jesus instituiu, essa mesa aponta tanto para o passado como para o futuro. Para o passado, porque Jesus fez, num contexto e num dia de Páscoa, a ponto de ele assumir que ele é o cordeiro pascal. Então, ele olha, ao sentar com os discípulos na mesa, ele olha para a Páscoa, a saída do Egito. O dia em que o povo foi arrancado da escravidão. E quando ele celebra, ele também aponta para o futuro. Olha, não vou cear de novo com vocês até que se cumpra no reino. E em Apocalipse fala da ceia do casamento. Cantamos nessa manhã que a noiva está sendo preparada. Paulo disse em 2 Coríntios 11, versos 1 e 2, que repousou sobre ele o zelo de Deus, para como ministro na casa de Deus, preparar a noiva, de maneira que naquele dia ela esteja como uma virgem pura. Sabe, eu declaro que esses dias lixos que estavam atrapalhando a tua vida com Deus foram removidos. Só o Evangelho tem o poder de nos tirar uma vida do lamaçal do pecado, da imundície do pecado, e nos apresentar perfeitos, e naquele dia, como uma virgem pura, que nunca conheceu nada do mal. O poder da santificação é algo tão grande que nos devolve a pureza, como se nunca tivéssemos conhecido o mal. Vamos dizer juntos, diga aí, estamos sendo santificados. Uma mesa que relembra a Páscoa e que Jesus apontou para o futuro. Enquanto ele fez, e não se cumpre aquela no reino, no futuro, é curioso que das ordenanças que ele estabeleceu, batismo, nas águas, é uma única vez. Mas a ceia é até que ele venha. Olha para alguém perto, você diga assim, até que ele venha. Então, deve haver um cultivar, um valor na ceia. Não deve haver em nós aquela atitude, hoje é ceia, olha lá. Irmão, é a mesa da comunhão. Se você vê dessa forma, você vê como uma cerimônia vazia. Mas se você vê com o entendimento, com a revelação da palavra, com o Espírito Santo vivificando, cada verdade que está conectada com os princípios na Bíblia, acerca da ceia, da vida com Deus, do andar com Deus, quando você ver uma mesa posta, você vai dizer, uau, hoje é ceia. Por quê? Eu estou confirmando e dizendo, eu tenho comunhão com o Senhor. E não só com o Senhor, também com os irmãos. Nós estamos celebrando aqui a comunhão com o Senhor e com os irmãos. Por isso, 1 Coríntios 11, um capítulo tão precioso, lógico, de correções, mas também de instruções, dos trilhos, da maneira pela qual Deus quer que até que ele venha, que naquele grande banquete, haverá de estar o rei e a esposa, a igreja, todos da igreja, de todas as gerações vão estar naquele grande banquete, aquela grande ceia do casamento, até que nós precisamos colocar essa consciência do valor da nossa comunhão, primeiro vertical e depois horizontal. Sabe, essa manhã é uma manhã muito própria, nossas igrejas, ex-congregações que se tornaram igrejas, sabe, há uma coisa se multiplicando. Quando o povo saiu do Egito, Abraão, Isaac, Jacó, os doze, se multiplicaram no Egito, virou uma multidão. Eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos nos multiplicando nessa cidade. Olhe para alguém perto de você, diga assim, Campina Grande, vai ver a glória de Deus. E essa celebração da unidade dá exatamente o resultado de Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso tem um poder de promover. A Bíblia diz que é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba, vai até a orla da veste de Arão. Sabe, esses dias a gente junto aqui, eu fico imaginando Jesus no trono. Ele está sentado, mas tem hora que ele levanta, isso, uau, vai acontecer algo lá. Eles estão juntos. do cabeça escorre a mansão fresca para nós. Toda vez que eu estou num culto, alguém ministrando, outras pessoas ministrando, eu pergunto, como Jesus está se manifestando? Olhando para o que estamos vivenciando hoje, eu diria que Jesus está aqui dizendo, vocês não entendem que eu sou o cordeiro que fui morto, mas estou vivo? E uma outra figura que ele está dizendo, vocês não percebem que eu sou um ungido e vocês estão em mim? E porque vocês estão em mim, o óleo que está sobre mim escorre para vocês? Sabe, irmãos, que às vezes a gente começa a viver só no natural pensando, ah, em Cristo, estou em Cristo. A palavra estar em Cristo significa estar no ungido ou debaixo da unção ou participar da unção. Fala comigo, participar da unção. Abre comigo tua Bíblia em 1 Coríntios 12, eu não vou falar o que os nobres irmãos já falaram, mas tem alguns reciclos que eles não falaram e eu creio que Deus reservou para nós nessa manhã de ceia. Posso ouvir um amém? 1 Coríntios 12, você está feliz? Eu estou muito feliz nessa manhã, nesses dias. 1 Coríntios 12, e falando ainda do ungido, da unção, vamos ver como o Paulo de uma forma sábia, dentro do que o Tiago já falou, Sida nos falou nesses dias que coisa tão preciosa, Guto participou, Pastor João, o Mari Blackwilder, sabe, dá para você perceber Deus construindo como um quebra-cabeça? E se você perguntar, ah, eles estão conversando entre eles, não, a gente mal conversa, eu troquei umas figurinhas com o Tiago, mas a gente não fica discutindo, a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo, não, mas eu consigo ver uma orquestração, o Espírito Santo como uma orquestra, aquele vai falar aquilo, aquele outro vai falar aquilo, porque eu vou pintar esse quadro, olha para alguém perto e você diga assim, Deus está pintando um quadro, vamos lá, 1 Coríntios 12, verso também 12, vou voltar o 11, para conectar o que Tiago falou, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, 12, porque assim como um corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, fala comigo com respeito a Cristo, quando pensamos na palavra Cristo, o Cristo, muitas vezes a gente limita a unicamente a pessoa de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, porém Paulo traz um entendimento de Cristo no contexto coletivo e quando ele fala isso é legal ver esse link do verso 11, 12 ou de 1 Coríntios 12, ele vem falando dos dons, aí ele disse, olha, o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, estamos aqui na mesa ceia do Senhor, quero te dizer que essa ceia ou essa mesa não é do verbo da vida, porque o verbo da vida está participando como membro do corpo de Cristo, não é denominacional, é a mesa do Senhor, amém? Agora pensa comigo, Paulo disse, assim também com respeito a Cristo, a Bíblia é muito clara, primeiro Efésios capítulo 1, Cristo cabeça, nós o corpo, quando dizemos Cristo, não só é o cabeça, razão pela qual temos uma denominação chamada o corpo de Cristo, por muito tempo e pelo entendimento das vezes a gente vem no culto e alguém está pregando e principalmente quando é novo convertido e os dons estão operando aí a gente diz o pregador é ungido viu ele profetiza os sinais acontecem tereletra lá lá aí a gente vê alguém ensinando com uma maestria eu quero te dizer que não é ela é o espírito nela os dons ministeriais aí as vezes a gente coloca que só os dons ministeriais são ungidos mas olha que lindo Paulo disse o corpo membros o corpo de Cristo você está de lado de alguém muito especial e que também é ungido olha para alguém perto de você diga assim cada um de nós membros do corpo de Cristo somos ungidos cada um nasceu de novo e nós vamos ver o verso seguinte aí o 13 recebeu Jesus olha para cá gente alguém vem aqui recebe Jesus no momento que ela faz a confissão ou aqui ou com os conselheiros lá no momento que faz Paulo diz algo interessante no momento que ela é que ela recebe Jesus confessa os pecados o Espírito Santo vem aí a Bíblia diz Deus é quem nos ungiu diga comigo Deus é quem nos ungiu pessoal da mídia vai me ajudar com algumas figuras aí coloca a primeira diga comigo tem uma unção fresca hoje irmãos existe uma unção fresca nessa mesa hoje Jesus o cordeiro que foi morto Jesus o que foi ungido pelo pai e dá até para ouvir ele dizendo ei se você está em mim e eu estou em você você é ungido em mim agora olhando um pouquinho para aquela figura nós usamos muitas vezes a denominação de que o Espírito é a unção a unção é o Espírito e está exatamente certo porém algumas vezes didaticamente para estudar vale a pena a gente ter outra percepção o que foi que Jesus disse quando ele começou o seu ministério o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu quando alguém é ungido vou usar aqui Marco quando alguém é ungido significa uma autorização põe a figura de novo uma autorização para o Espírito vir e se mover você percebeu Tiago falando que todos vão falar em línguas o plano de Deus original o plano perfeito para a igreja que todos falam todos estão falando não por ignorância por resistir o Espírito é possível um crente nascido de novo resistir o Espírito é mas eu declaro aqui que com a iluminação com o convencimento da verdade a exposição da palavra nós vamos entrar no equilíbrio como os exagerados demais também com as coisas com os dons do Espírito também vão entrar no equilíbrio estão fazendo meninice estão envergonhando estão fazendo até que outros resistem o mover do Espírito por causa da sua incapacidade de se controlar se mover se mover biblicamente eu declaro vindo um equilíbrio sobre nós nesses dias fala comigo equilíbrio agora pensa o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu estamos falando do corpo de Cristo então o Espírito não vai se mover apenas nos dons ministeriais os dons ministeriais vão ter talvez ou deveriam ter uma demonstração maior e mais forte e contínua porque nós fomos levantados para preparar os outros que também são ungidos nós não estamos estabelecidos para virar superistas e você se sentir alguém que não pode ser canal de Deus você vai ser um canal de Deus também e eu declaro essa sensibilidade de que você é ungido e de repente o Espírito do Senhor vindo sobre há um mover dentro há um sobre vamos falar do sobre vindo e você percebendo tangente não é por aqui tem algo se formando como a nuvem se formando eu tenho pensado tanto em fulano mas não é um pensamento daqui é daqui e uma nuvem se formando talvez para profetizar me chama muita atenção a vida de Simeão na Bíblia Simeão a Bíblia diz porque ele era solisto porque ele era aberto diz assim repousava sobre ele o Espírito Santo eu penso que o Espírito Santo tem olhado para algumas pessoas e disse não esse não ele nem me reconhece ele não ama minha presença mas Simeão o Espírito Santo porque ele tinha desejo ele era aberto ele era inclinado o verso seguinte de Simeão diz revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo ele colocou o bebê nos braços e o verso seguinte diz assim ele foi impelido pelo Espírito e dentro do templo se encontrou com um casal que ele não sabia quem era mas o Espírito Santo sabia quem era o casal era Maria José e o bebê era Jesus eu declaro que estão chegando os tempos de você perceber coisas e de você ser impelido a fazer coisas debaixo de uma consciência da presença da própria pessoa do Espírito Santo você está comigo? olhe para alguém perto de você carinhosamente diga assim mova-se diga você é ungido e o Espírito vai se mover em você aleluia por gentileza me coloca o próximo slide o que temos aí abre tua Bíblia em Zacarias capítulo 4 Zacarias capítulo 4 verso 6 diz um texto que temos apreciado ensinamos nas nossas escolas diz assim prosseguiu ele e me diz esta é a palavra do senhor Azorobabel não por força nem por poder mas pelo meu Espírito diz o senhor dos exércitos a gente conhece muito essa palavra que não é por poder não é por força é pelo Espírito o ministério vai ser pelo Espírito e não só é o ministério a atividade das pessoas nos dons ministeriais o ministério de cada crente vai ser no Espírito vamos dizer juntos diga assim o ministério de cada um de nós filhos de Deus ungidos na nova aliança diga vai ser pelo Espírito agora eu vou voltar alguns versículos pra gente ver de onde saiu esse versículo que as vezes a gente usa isoladamente e nós vamos ver o contexto fala comigo o contexto me dá um pouquinho de tua atenção primeiro domingo de janeiro aqui eu ministrei provérbios 29 e 18 não havendo profecia o povo se corrompe mas o povo que guarda a lista é feliz aquela palavra profecia chosen pastor Bud ministrou por muitos anos visão comunicação divina revelação esse livro de Zacarias o meu título do capítulo 4 diz a quinta visão Zacarias podia estar estudando as escrituras mas Zacarias está aqui numa sequência de visões ele estava no chosen recebendo comunicações divinas é importante é importante conhecer a palavra para a gente entrar não erro mas é importante a gente desenvolver a sensibilidade de receber coisas frescas do alto do pai e que muitas vezes vai ser no ambiente de vida de oração eu declaro que se sua vida de oração está meio derrubada derrotada o altar está no pó eu declaro que esses dias tem tido um rearrumar de sua vida de altar de busca de comunhão eu declaro que a preguiça foi lançada lá fora e uma atividade nova sobrenatural uma busca um abapá um desejo das coisas do alto está impregnado em você diga comigo recebendo revelações lógico ele estava num caráter de profeta mas que coisa linda no novo testamento não são só os profetas que recebem a bíblia diz de uma forma tão ampla que os filhos vão ser guiados eu declaro o vento soprando e você percebendo sendo guiado eu declaro irmão que você vai ganhar tempo porque você não vai tentar acertar você vai perceber o caminho de Deus e você vai entrar no caminho de Deus e você vai viver as melhores coisas que Deus tem programado para a sua vida Paulo disse que o que ele preparou para nós de antemão nós vamos entrar e experimentar eu declaro que você não vai roubar de você o que Deus tem preparado para 2020 para essa década vamos lá Zacarias 4 tomou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou que vez respondi olho e eis um candelabro todo de ouro o slide por gentileza pode deixar o texto um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com sete lâmpadas e sete tubos um para cada uma das lâmpadas que estão em cima no candelabro verso 3 junto a este duas oliveiras uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda então perguntei ao anjo que falava comigo senhor o que é isto? respondeu ele e a resposta é o que nós falamos aqui prosseguiu ele e me disse esta é a palavra do senhor Azorobabel não por força nem por poder mas pelo meu espírito diz o senhor dos exércitos dá para você conectar aquelas duas oliveiras aqueles tubos relacionados com a unção e depois ele fala do espírito de Deus na vida de Azorobabel quando a gente olha para a Bíblia e busca um entendimento da unção a gente vai lá para Moisés Moisés levante um perfumista que vai misturar o azeite da oliveira com mais quatro substâncias porque a unção tinha que ter um aroma uma fórmula particular jamais poderia ser imitada ela era única absoluta pertencente para a obra de Deus mas quando eu fiquei vendo esse texto eu disse meu Deus o que Moisés fez lá era porque já tinha uma imagem perfeita no céu para o mover do espírito acontecer na terra tem que ter uma fonte uma origem uma consagração que é divina Moisés reproduziu fazendo azeite na terra porque já havia uma revelação uma perfeita imagem no céu que Zacarias agora estava contemplando eu vou deixar para você ler o capítulo todo em casa mas vamos pular para o verso 11 de Zacarias 4 vamos lá prossegui e lhe perguntei que são as duas oliveiras a direita e a esquerda do candelabro tornando a falar lhe perguntei que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado ele me respondeu não sabes que é isto eu disse não meu senhor então ele disse são os dois ungidos que assistem junto ao senhor de toda a terra Zacarias está falando aqui de dois homens que vão assistir o senhor de toda a terra Jesus é o senhor de toda a terra rei dos reis senhor dos senhores Apocalipse 1 4 diz que ele é soberano dos reis da terra mas Zacarias está vendo algo dos finais dos tempos nos dias da tribulação vão se levantar duas testemunhas Apocalipse 11 e quando elas forem levantadas elas serão mesmo assistentes do senhor de toda a terra e vão fazer sinais inigualáveis naqueles últimos dias aqui uma demonstração dos poderes do espírito como nunca houve mas eu quero falar um pouco antes desses dias Jesus subiu sentou à direita de Deus Pai tem estado por dois dias de mil anos e a cada geração ele unge a sua igreja na terra e ouvimos ontem uma palavra profética no sentido do ministério de irmão Reagan no sentido dos últimos dias para a igreja na face da terra deixa eu te dizer há uma unção vindo do alto e por causa dessa unção o espírito vai se mover nesses últimos dias sobre pessoas simples em qualquer lugar de várias formas e maneiras quando Paulo ensina sobre os dons ora os dons são diversos o espírito é o mesmo quando ele fala dos ministérios os ministérios os serviços são muitos mas o senhor Jesus é o mesmo e no verso 6 quando fala das operações de Deus Pai eu gosto daquilo porque ele diz é Deus quem opera tudo em todos a palavra opera é energia Deus ativa vai vir uma descarga do poder do espírito ativando coisas estavam adormecidas desperta tu que dormes e olha o termo Cristo te esclarecerá quando fala Cristo está falando do componente da pessoa de Jesus e a unção mas não só a unção dele do cabeça a unção corporativa Cristo está te esclarecendo esses dias ah mas eu tenho receio eu declaro Deus colocando do seu lado algumas pessoas que fazem igual quando pessoas vão na praia e tem medo de mergulhar que vão te dar uns empurrões ah eu vou sair perto daquele porque é muito afogueado pentecostal aí você vai chegar perto de outro que vai dizer oh rapaz tu precisa entrar e eu declaro que isso vai ficar tão intenso que isso vai pegar em você você vai avivar a vida de outras pessoas gente que não falava em línguas você vai provocar ela ela vai voltar a falar em línguas gente que não estava orando você vai despertar ela gente que não estava congregando você vai dizer eu vou lhe pegar na sua casa e o desviado você vai constrangê-lo de amor você vai ficar sensível vai dizer a vida dele ai meu Deus quem fofocou e ele não vai ter como escapulir do amor de Deus olha para alguém perto de você e diga assim você vai ser ousado diga assim se prepare para fazer coisas que nunca fez se prepare porque uns sonhos mais fortes virão sabe os julgos vão ser despedaçados também por causa da unção certa vez eu fui em uma outra igreja não era verbo da vida nem vou dizer o lugar e de repente eu fiquei mais atrás quando eu olhei para trás uma pessoa fazia tempo que eu tinha visto ela quando eu olhei para frente o louvor continuou e eu comecei a adorar novamente me conectei com o louvor mas como um soco não deu tempo nem de pensar que eu comecei a chorar intensamente mas era uma dor uma dor de alguém que estava morrendo e padecendo espiritualmente se desviando se desligando de Deus e eu comecei a orar a gemer a chorar intensamente e eu perguntei Senhor o que é e aí o Senhor me fez olhar novamente aquele rapaz era ele e eu fui lá quando eu cheguei perto dele um metro o mundo espiritual se abriu e eu vi uma nuvem negra como se fosse um colchão enrolando ele preto e a sensação que eu tinha era que eu estava rasgando aquilo e eu abracei ele e disse eu te tiro desse lugar de trevas e começamos a conversar naquela noite nove horas da noite ele saiu da minha casa três horas da manhã e ele disse há três meses tinha acontecido um incidente um acidente ele tinha engravidado uma jovem tinha um brigado ela agora estava grávida não estavam juntos desmantê-lo sobre desmantê-lo e ele disse faz três meses que eu não durmo perdi 15 quilos não consigo dormir nenhuma noite de pânico demônios me atormentando e não sei nem como pedir socorro eu disse até hoje eu declaro eu declaro que o que aconteceu com o Felipe o que aconteceu comigo dessa vez e outras vezes e com várias pessoas aqui você está dizendo ah eu nunca tive essas experiências eu chamo elas na sua vida porque você é tão ungido como qualquer um de nós outros ministros aqui somos o corpo de Cristo vamos dizer juntos somos o corpo de Cristo somos o corpo de Cristo Denixon coloca a última figura aqui tem um rio se abrindo Reis capítulo 2 últimos momentos de Eliseu com Elias o verso 1 já diz que ele ia ser tomado por um redemoinho Eliseu seguia Elias alguns estudiosos dizem 10 a 15 anos e naquele último momento Elias com um manto bate no rio e as águas se abrem Eliseu testemunhou Eliseu perseguiu Elias pediu um som dobrada do Espírito e Elias disse se você me vê na hora que eu for tomado se você estiver conectado alguns livros dizem que ele tinha que estar com os olhos nos olhos do profeta e Eliseu ficou perseguindo foi uma vida de perseguição mas aqueles últimos momentos a palavra que eu diria conectado eu declaro você nessa noite conectado com Elias da nova aliança Jesus que subiu mas deixou o manto sobre a igreja ele disse sereis revestidos de poder sereis revestidos de poder em atos 1 8 olha vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém vamos contextualizar Campina Grande Paraíba Brasil com fins na terra e quando chegou a hora de Elias partir carros de fogo um redemoinho aquele manto caiu no chão e ficou lá e Eliseu pega aquele manto e ousadamente faz o que o seu senhor fez e o mesmo sinal aconteceu com Eliseu e não só esse o dobro do que Elias fez Eliseu fez também a unção está aqui disponível para o corpo mas eu declaro que não só é necessário a unção é necessário ousadia para se conectar com a unção do espírito porque quando a unção vai ela vai abrir caminhos coisas que pareciam impossíveis vão ser abertas vou dizer de novo coisas que pareciam impossíveis vão ser abertas garanhuns é o teu tempo de resplandecer sobre aquela região agora isso me traz a memória também 2003 no ano da partida de irmão eu não sabia uma segunda feira ouvindo uma fita dele Mateus 28 18 caí num sono e tive um sonho uma visão semelhante a Elias partindo e o manto cai ali no chão jogado dois dias depois Randy Mitchell teve no nosso ministério e tinha umas 40 50 pessoas ouvindo ele ministrar e ele disse todos quando algum homem de Deus parte dizem sobre quem vai cair a unção dele e ele pelo espírito ele disse o manto de irmão reiga não vai cair numa única pessoa ele disse o manto da vida e do ministério de Kenneth reiga vai cair sobre todos os que estão seguindo fielmente o seu ministério e ele falando aquilo e eu tinha tido aquela visão dois dias antes eu disse senhor eu lembro que lá atrás eu levantei minha mão e disse a parte que cabe para o Brasil eu tomo posse porque nós assistimos o zelo o amor a intensidade do pastor Bud para seguir fielmente aquilo que ele recebeu e que ele estava transmitindo para a gente deixa eu te dizer há um rio correndo ou você vai para o miolo do rio e a correnteza te leva ou você vai para a beira e vai assistir ou daqui a alguns anos você vai dizer eu perdi o mover de Deus mas eu te convido nessa manhã fazendo dessa ceia um compromisso divino senhor eu quero tudo que o senhor tem para mim eu quero tirar o atraso eu quero que a influência do mundo fique para trás eu quero ficar embaixo da influência das coisas do alto de cima onde o senhor vive assentado à direita do pai em breve voltará eu quero a unção que vem da sua cabeça eu quero estar no lugar certo na hora certa fazendo a coisa certa eu quero as associações mais certas quero chamar o louvor oi 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 oi